Vamos nessa Em ritmo de festa Vamos, vamos, vamos nessa Vamos, vamos, vamos para Seja bem-vinda a festa O orgulho pode manifestar Perigo vem dos homens da lei Mas agora é nós que cá Rei de gueto fabido Pode chegar porque eu tô A vida e bandeira vai louca Cultura, lazer, manifesto Sozinho ninguém vira a isca Um, nove, zero, alguém diz cá Mas agora não tem por que ciscar Tamo junto pra ouvir o isca Salve, salve, salve Quem assume pode se arriscar Nossa moral vamos manter Não deixa ninguém confiscar Pode mandar descer Nosso reto fortalecer Gueto pra gueto Nós que dá pra fazer all-in Um, peça no gueto Um, peça no gueto Um, peça no gueto Um, peça no gueto Pode mandar descer Nosso reto fortalecer Gueto pra gueto Nós que dá pra fazer all-in Um, peça no gueto Um peça no gueto Um peça no gueto Um peça no gueto No lado mais escondido Onde a polícia caça bandido Periferia é no perdido Música une, atinge os ouvidos Assim que tem nos unido Quando o amor, a arte se exalta Daí que surge o problema O incentivo do gueto tá em falta O nome deixa bombar Peça no gueto, pede a romba A elite, Krieg, o império O nosso cristério é tombar O bonde tem que cantar Se nós não pilota, não vá A comunidade tira onda Feça no gueto, nós comanda Pode mandar descer Nosso elo fortalecer Gueto pra gueto Nós que está pra fazer auê Uh, feça no gueto Uh, feça no gueto Uh, feça no gueto Uh, feça no gueto Pode mandar descer Nosso elo fortalecer Gueto pra gueto Nós que está pra fazer auê Uh, feça no gueto Uh, feça no gueto Uh, feça no gueto Uh, feça no gueto Deixa tocar nos falando Pois o ritmo que toca é dançando Não é deterrado, tio-sando Maloqueiro, porém, elegando Rotina de trampo é maçando Patrão burguês ignorando A música toca pra curtir Terapia desestressante Tenta modificar Todo o nosso poder se dedicar E cada um que se mover A corrente fortifica O gueto se identifica Pra nós conquistar o poder O chapa quente clica Pesta no gueto Ferve Pode mandar descer Nosso elo fortalecer Gueto pra gueto Nós que está pra fazer auê Uh, feça no gueto Uh, feça no gueto Uh, feça no gueto Uh, feça no gueto Pode mandar descer Nosso elo fortalecer Gueto pra gueto Nós que está pra fazer auê Uh, feça no gueto Uh, feça no gueto Uh, feça no gueto Uh, feça no gueto Hey Qual é a fita? Uh, feça no gueto We are alert of our merciful Zazia, ya, 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 ya Basta party, man Uh, 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 uh Uh, 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 uh Ai, 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 ai Başo Barulho, barulho Vem, 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 vem Viver! Viver! Viver!